A beleza do animal é tão sobrenatural Que ofusca a luz do dia É cavalo de varão que um dia que ouve Isso nos trouxe sorte Até Dom Pedro voltou Deus parta e gritou independência ou morte Anga larga, machador Herança que eu herdei do meu pai e meu avô Anga larga, machador Era um sonho de menino Deus mudou o meu destino E eu virei criador